Doutora, vamos lá então falar do tumor da tireoide. Primeiro, esta coisa do tumor e do cancro, qual é a diferença? Então, tumor é tudo o que seja um aumento de volume, tumor de tumefação. Por isso, os cancros são tumores, mas os tumores nem sempre são cancros. Ou seja, o cancro é um tumor que é maligno. Os tumores da tireoide, embora possam ser malignos, normalmente até têm um comportamento bastante benigno. Também queria que as pessoas percebessem duas coisas. Os nódulos da tireoide, os nódulos são entidades muito frequentes na população. Enquanto que os tumores, e sobretudo os tumores malignos, são raros. Ou seja, é importante que as pessoas tenham a noção de que quando de repente lhes aparece um alto na tireoide, é muito mais provável que seja um nódulo benigno do que seja um tumor, e muito menos um tumor maligno. Portanto, alerta e deslocação imediata ao médico, mas não tem que ser um alerta, alerta, alerta. Exatamente. Tem que ir ao médico, até porque tanto um como o outro, muitas vezes exigem tratamento. Por outro lado, a tireoide, os tumores da tireoide, e sobretudo os tumores malignos, felizmente, a grande maioria, são curáveis. Não é tratáveis, são curáveis. E por isso, são daqueles em que vale mesmo a pena investir em tratar. Por isso... Porém, os que não são curáveis, podem ser terribles. Os que não são curáveis, que felizmente são muito raros, são minúsculos. Achá, mas o meu querido amigo Luís Piena foi assim. É, são minúsculos. São, dentro dos tumores malignos, não é dos tumores, mas dos tumores malignos, os não curáveis. Mas, digamos que há quatro tipos de tumores. Os dois primeiros são o papilar e o folicular. O papilar são 80%, são realmente, e ainda felizmente, são os facilmente curáveis. Os foliculares, 10%, 12%. Depois as estatísticas mudou um bocadinho. Já vamos em 92%. Depois temos os medulares, que são 5%, que já não são tão simpáticos, e que são tumores relacionados com a alteração do metabolismo do cálcio e produção de calcitonina. Já vamos nos 97%. E depois há ali 2%, esses, 1, 2% das estatísticas, como digo, nem todas as entidades descrevem da mesma maneira, esses são chatos, esses são terríveis. Mas, felizmente, são muito raros. São realmente muito raros. Eu costumo brincar com os meus doentes. Eu, felizmente, nunca tive um tumor desses comigo. Então, quando às vezes as pessoas vêm muito assustadas, eu digo, nem penso que me estraga a estatística. Nunca morreu um doente com um tumor de ateróide e eu formei-me 87%. Por isso, não vamos cá com coisas, ninguém me estraga a estatística, não dá jeito. E quais são os principais sintomas, como é que as pessoas percebem que estão a ligar? O grande sintoma é um alto, um pescoço, por isso um nódulo que se vê, um... Normalmente, também queria avisar as pessoas, às vezes há nódulos que de repente crescem quase que de um dia para o outro. Esses são bonzinhos. Esses, normalmente, não são tumores, são nódulos quísticos que de repente encheram de líquido. E por isso é que cresceram de um dia para o outro. Às vezes as pessoas aparecem-me em pânico porque na semana passada, subitamente, acordaram com um altinho no pescoço. Elas aparecem em pânico e a doutora fica logo meio a descansar. Eu pergunto há quanto tempo e eles me dizem, ah, tem vindo a surgir... Já temos que... Pronto, temos sempre que ver, temos sempre que fazer os exames correspondentes, é sempre importante. Mas aqueles que surgiram assim de um dia para o outro, em geral, é porque houve um nódulo que de repente... Encheu. Encheu de líquido. E realmente, em geral, é uma situação relativamente simples de resolver porque faz-se uma citologia que simultaneamente é diagnóstica e é terapêutica. Ou seja, outra coisa, a citologia é a biópsia da tireoide e é feita com uma agulha igual à de tirar sangue. Por isso, não é uma biópsia de faca, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas que se espete a onde a agulha, senhora? No pescoço. Se tiver as biópsias da tireoide, ela... Esperas um dia a doutora diga... Não, mas é que é assim... É mesmo no nódulo? Eu tenho que lhe confessar que eu tenho mãos de galinha, ou seja... O que é isso? Eu ia dizer que não tenho jeito nenhum para trabalhar com as mãos. Lá em casa, quando é o fim de semana, é preciso cozer alguma coisa, já imagina quem é a coisa, não sou eu. Eu tenho um cirgião no licadinho lá em casa. Eu não. E normalmente é isso que eu... Às vezes tenho doentes que dizem... Deve ser operado? É a doutora que opera? Eu digo, homem, se eu disser que sou eu, você diz logo não. Porque eu nem para cozer botões. Quanto mais para cozer o seu pescoço. Não, eu... Essa parte vou deixar para os colegas que têm jeito para isso. Cada pessoa faz o que... Deve fazer o que tem jeito. E eu, para faca, não tenho jeito. Mas a biópsia da tireoide é feita com... Uma seringa é uma agulha. Por isso não é uma biópsia de bisturi. E se a pessoa tiver calma e a pessoa que a faz tiver jeito, duas coisas importantes, é muito simples. É muito simples, não causa dor. Porque é uma picadinha. É uma coisa... Se a pessoa tiver tensa... Não, isso há 40 anos. Cada vez que eu tiro a sangue é só uma picadinha. Eu sinto que é sempre mal, mas é sempre uma picadinha. Homem, não é por acaso que somos nós que faríamos as fitas. Pois não, pois não. É sempre só uma picadinha. É só uma picadinha, claro. Mas se a pessoa tiver tensa, vai contrair isto tudo. E então já dói. Por isso, se alguém lhes pedir uma citologia da tireoide, não vão em pânico porque não custa. Desde que vão relaxadas. Porque é um... Dói o mesmo que tirar sangue num sítio diferente. Não é... E realmente é um exame importante. É um exame... Quando há um nódulo suspeito, é um exame importante. Na prática, se nós tivermos um... O sintoma mais fluente, como eu lhe estava a dizer, é um alto no pescoço, um nódulo no pescoço. Normalmente, a primeira coisa que se faz é uma ecografia, para ver as características do nódulo, para ver se há mais. É mais suspeito um nódulo do que muitos. Muitos, normalmente é um bócio a desenvolver-se e não... É um bócio. Ora isto agora. Bócio quer dizer, aumenta o volume da tireoide, global. Acalpou-se em fumo bócio. Agora já não se vê tanto. Felizmente não, porque nós tratamos... Antigamente vi as pessoas com bócio. Agora já é raro ver aquelas bócios grandes, porque nós tratamos desde o início e conseguimos frenar o crescimento do bócio. Antigamente as pessoas iam deixando de desenvolver... Acá, agora estamos a falar disso. É verdade. Eu antigamente vi as pessoas na rua com bócio e agora não se vê. É, porque atualmente as pessoas estão muito mais despertas para o assunto, apanham cedo. Repare, se um bócio vem ter comigo... Uma pessoa que vem ter comigo com um bócio já grande... Eu quanto muito consigo, em medicamento, tentar travar o crescimento, mas já não o encolho. Já não? Não. Não. Uma coisinha de nada. Um bócio já grande, a única coisa que o encolhe é a pomada de canivete. Não vai dar de outra maneira. Pomada de canivete. É operável, eu nem sabia que era operável. Os bócios são... As pessoas têm um bocadinho de receio das cirurgias da tireoide porque é um pescoço e por isso depois se afaca e as pessoas acham que se vai até lá atrás. Não devem ter receio porque a tireoide é muito superficial. É mesmo aqui debaixo da pele, não é por acaso que nós a palpamos, não é? Que nós pomos o dedo e ela salta-nos aqui debaixo do dedo quando a pessoa engole. Mas... E com esse teste, consegue ser alguma coisa ou não? Só assim? Sim, com o teste. Nós conseguimos ver se há micronódulos. Conseguimos logo. Vamos lá ver como é que está a minha tireoide. Oh, vou arranjar. Não tem que ser logo. Espero que a técnica não é assim. Tem que ir, tem que ser. Ah, tem que ir por aqui. A técnica é por aqui. Então vai. Agora engula, por favor. Olha que o palpilho de tireoide... Alba! Tem uma tireoide grandinha, mas dentro do normal, mas grandinha, hein? Eu tenho tudo grandinho, graças a Deus. Pronto. Mas é grandinha, mas não é nodular, não tem... é lisinha, não tem nodos. Agora, deixa-me lá continuar. Agora vou procurar gânglios. Isso tem sempre. Se eu tiver amigdalites crónicas... Estes gânglios não são só causados pela tireoide, são causados pelos amigdalites, pelos dentes, as infecções dentárias... Eu já li a falar disso assim. É, tem aqui uns grãozinhos. Há 30 anos. Pois. Fica, sabe que um... é... tem uns grãozinhos, mas com arte que vem de infecções crónicas que foi tendo. Agora bem, vou-lhe explicar. Era isso que eu lhe ia dizer. Ok, como é que se confunde... a minha tireoide está boa. A sua tireoide está um bocadinho globosa, mas não... mas lisa. A superfície é lisa, ou seja, não se... O que é que é globosa? Globosa quer dizer que está assim no limite superior das dimensões. Quer dizer que é grandinha. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Eu adorava tê-lo no consultório, mas não me parece. Ora bem, pode ser uma coisa que não é genética e pode ter fita para fim. Exatamente, exatamente. A sua tireoide... e tem uma outra coisa, agora deixa-me fazer-lhe um ilusivo. As pessoas magras nós palpamos melhor a tireoide do que as pessoas com mais peso. Porque fica mais superficial. E por isso às vezes até nos enganam um bocadinho. As pessoas magras nós às vezes temos tendência para achar que a tireoide é maior porque ela está mais superficial. Está logo ali por baixo da pele. Porque realmente a tireoide é mesmo por baixo da pele. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, tiver que ser operada a uma tireoide e for uma tireoide pequenina, a cirurgia é relativamente simples. Se já for um bocadinho grande, não é tão simples. Porque, entretanto, ela cresceu, expandiu e nós temos aqui estruturas com que se tem que ter cuidado. Passa o ar e os alimentos e umas artérias importantes e pronto. E por isso realmente já tem que se ter mais cuidado e já é mais frequente haver uma das duas grandes consequências da cirurgia da tireoide, ou possíveis consequências. Uma é ficar-se com alterações da voz por o cirurgião inadvertidamente tocar no nervo laríngeo. Isto acontece aos melhores. Não é um mau cirurgião. Isto acontece aos melhores. O médico não é Deus. As pessoas às vezes esquecem-se. E por isso, essa pode ser uma das consequências. A outra é que a tireoide é uma espécie de uma borboletazinha que nós temos aqui na base do pescoço. Não é aqui. As senhoras às vezes perguntam-me, tem aqui uma papadazita e acham que a tireoide dava jeito, porque assim tirava-se a tireoide e resolvia-se a coisa, mas não. A tireoide é aqui na covinha. É aqui embaixo, é aqui na covinha. E por isso, e tem atrás, é assim uma borboleta, e atrás tem quatro pontinhos que não são tireoides, chamam-se paratireoides, que são glândulas reguladoras do metabolismo do cálcio e que se forem lesadas porque acontece também, porque são pequeninas, estão uma espécie de quase cravadas na tireoide e nós esquecemos que é tudo muito bonito nos manuais, porque há assim cores diferentes. Mas depois lá, quando o cirurgião abre, não é tão... As suas mãos de galinha, ainda bem que não vai sempre por tempo nas tireoides. Completamente, completamente. Mas ficava tudo com vozes assim? Ou com alterações no metabolismo do cálcio, quer dizer, com formigueiros, tudo isso é tratável. Trata-se com cálcio, muitas vezes depois o corpo acaba por compensar e as coisas vão alugar, e em relação à voz, um bocadinho de terapia da fala e as coisas também vão alugar, por isso não é nada de grave. Os ganhos, eu tenho de facto um bocadinho, porquê? Porque eu quando era miúdo, tive mononucleose. Ah, e depois ficaram? Os anos ficaram sempre. E depois, eu fui ao Pradares Amiglides já muito tarde, já quase com 20 anos, porque fazia amigdalides crónicas, crónicas crónicas. E portanto, ficaram cá sempre. Ainda hoje, eu gosto de os ter, porque finalizam-me, o seu noto que estou a ficar... Cara, é, fico lá com ele um bocadinho inchado e a doer, não é? Os gânglios são as nossas portas de segurança, não é? Mas o meu filho Gonçalo também tem, e esse não sei porquê, nunca teve amiglides e tal, mas tem até visíveis no pescoço, sempre teve, desde puto, desde sempre. Porque se calhar teve pequenas infecções e os gânglios cresceram e agora já não diminuem de tamanho. Já não diminuem o fio, mas ele não se queixa daquilo. E nós também não alarmamos a coisa. Mas, em relação aos tumores da tireoide, mais uma vez, o que eu queria explicar às pessoas é que vale a pena fazer o diagnóstico, não se assustem. Realmente, a grande maioria são tratáveis e curáveis. Sim, se tiver um tumor da tireoide vai ter que ser operado primeiro e uma boa parte dos casos nem é preciso mais terapêutica, nem mais nenhum. Quando se é preciso, as pessoas, quando pensam em tumor, e sobretudo cancro, ou seja, tumor maligno, pensam depois vou fazer aqueles tratamentos muito, com algumas consequências, como quimioterapias, radioterapias. Não, o tratamento que se faz a seguir, sobretudo para estes tumores mais frequentes, é um tratamento com uma coisa que se chama iodo radioativo. O iodo, apesar de dizer radioativo, não tem nada a ver com as consequências da radioterapia que se faz para outros tumores. É um tratamento inócuo. Não acontece nada. A pessoa só fica isolada durante uns dias porque vai expelir esse iodo e esse iodo radioativo não é saudável para a população em geral e por isso deve ser recebido em receptapos próprios para isso. E por isso esse iodo é expelido pela urina, pela saliva e por isso essa pessoa não deve estar em contato com outras pessoas, nomeadamente crianças e grávidas. Mas não tem, não cai o cabelo, não tem qualquer outra consequência. Qualquer outra consequência. Portanto, nada de grande alarme para estes tumores mais simples. Exatamente, que são os mais frequentes. Que são os mais frequentes. São 80% deles. 80% e depois os foliculares também são, uma boa parte são curáveis também. Por isso ficam ali os medulares que são mais chatos, que são os tais 5% e um a dois dos tais anaplásticos, que esses sim são bastante complicados. São bastante complicados e que podem dar metástases e são mais complicados de tratar. Porquê? Porque não reagem ao tal iodo radioativo. Muito bem. Doutora, um gosto enorme recebê-la. Igualmente. Espero que nos encontremos sábado. Estou a fazer todos os esforços para isso. É uma coisadinha e da doutora ninguém tem nada a ver com isso. Da doutora e do marido da doutora. Agora, dizer-vos que daqui a pouco já voltamos então com os atos do BES. Voltamos também com a Jornal Dias e com o advogado da professora que está neste momento então acusado. Mas bem, temas interessantíssimos e importantes para tratarmos na minha exame.